Mestre 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 Amarelo 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 Plantar 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 Buraco 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 Significar 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 Conjunto 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 Estrada 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 Tráfego 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 Choro 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 Erros Erros Arroz 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 Mestre Mestre Amarelo Amarelo Plantar 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 Buraco 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 Significar Significar Ar Outro Estrada Frango Recipar Tráfego Tráfego Choro Choro ят Choro Arroz Arroz Com licença Com licença Com licença Com licença Brinquedo 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 Ciclo 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 Boa 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 Perna 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 Vestir 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 Sombrio 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 Três 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 motorista 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 estar 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 com licença com licença brinquedo brinquedo ciclo boa boa perna perna vestir vestir sombrio sombrio treze treze motorista 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 estar estar famoso 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 se 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 sair 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 se ir branco 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 Desaporte 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 Convite 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 Correr 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 Plástico 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 Neve 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 Máquina 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 Famoso 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 Cibonete 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 Cair Cair Branco 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 Passaporte 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 Convite Convite Correr Corer Correr Correr Plástico Plástico Prático Plástico Neve 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 Máquina 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 Pugás 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 Frio 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 Nome 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 Chevoso 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 Tigre 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 Longe 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 Clima 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 Clique 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 C Clique 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 Fogo Fogo Pogás Pogás Frio Frio Nome Chevoso Chevoso Tigre Tigre Longe Longe Clima Clima Clique Clique Mudança Mudança Fogo Fogo Velozes 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 Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Meio 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 Maio Clás 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 Clássico 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Teste 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 Programador 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 Críder 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 Parque Velozes Velozes Homem de Negócios Homem de Negócios Meio Meio Clássico 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 Período de Férias Período de Férias Teste 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 Programador 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 Críder 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 Parque Parque Críder 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 Caçar Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Empurrar 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 Descobrir 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 Durante 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 Diferença 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 Popped 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 Ainda Ainda Todo 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 As Vezes As Vezes Caçar Caçar Todo mundo Todo 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 mundo Empurrar 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 Descobrir 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 Durante 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 Suç함 Descobrir Descobrir Sinhobrir Adelante Tescobrir Os Todo Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Tenscópio 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 Sobrevivência 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 Cão 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 Ordem 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 Redurável 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 Bole 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 Anel 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 I I I I I Evala Evala Abelha 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 Lugar, colocar Lugar, colocar Tenscópio 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 Sobrevivência Sobrevivência Cão 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 Ordem 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 Adurável Adurável Bola 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 Anel Anel I I Abelha Abelha Fritar 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 Engenheiro 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 Ventoso 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 Rezão 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 Senhorita 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 Inventar 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 Pared 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 Solta 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 Rico 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 Personagem 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 VENTOSO RAZÃO RAZÃO SENHORITA SENHORITA INVENTAR INVENTAR PAREDE PAREDE SOLTA SOLTA RICO RICO PERSONAGEM PERSONAGEM ESCORREGAR 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 Ciência 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 Tamanho 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 Quadra 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 Seguro 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 Diligente 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 Esquerda 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 Especial 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 Shampoo 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 Masculino 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 Escorregar 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 Ciência Ciência Tamanho Tamanho Quadra Quadra Seguro Seguro Diligente Diligente Esquerda Esquerda Especial Especial Shampoo Shampoo Masculino Masculino Cumprimentar 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 A principal A principal A principal A principal Soldado 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 Mover 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 Nuvem 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 Escritório 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 Morando 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 Esqueço 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 Tigela 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 Sussurro 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 Cumprimentar Cumprimentar A principal Soldado Soldado Mover Mover Nuvem Nuvem Escritório Escritório Memorando Memorando Esqueço Esqueço Tigela Tigela Sussurro Sussurro Honesto 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 Imagina 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 Tesouras 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 Rabo 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 Cozinhar 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 Logista 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 Círculo 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 Desperdício 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 Avião 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Honesto Honesto Imagina Imagina Tesouras Tesouras Rabo Rabo Cozinhar Cozinhar Logista Logista Círculo Círculo Desperdício Desperdício Avião Avião Ao longo Ao longo Ao longo Saí 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 Osso 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 Oi 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 Aqui 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 Luta 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 Através 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 Ensole Ensolarado 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 Ilha 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 Aconselhar 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 Amiga 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 Sei Sei Usso Oi Oi Aqui Aqui Luta Luta Através Através Encelerado Encelerado Ilha Ilha Aconselhar Aconselhar Amiga Amiga Venha 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 Reciclar 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 Vezibol 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 Tor 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 Usualmente 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 Novo 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 Linha 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Partida 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 Questão 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 Venha Venha Reciclar Reciclar Vésibol Vésibol Tor Tor Usualmente 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 Novo 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 Linha 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Partida 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 Questão 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 Cuidado 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 Subtrair 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 Fresco 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 Construir 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 Banulho 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Por quê? Por quê? Por quê? Porque Cheio 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 Cedo 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 Sopping 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 Cuidado Subtrair Subtrair Fresco Fresco Construir Construir Barulho Barulho Além disso Além disso Por quê? Por quê? Cheio 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 Cedo Cedo Sopping Sopping Orgulhoso 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 Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão postal Dirçom 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Excelente 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 Planeta 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 Vender 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 Falhou 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 Indiano 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 Lançar 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 Orgulhoso Orgulhoso Cartão postal Cartão postal Dirçom Dirçom Por sorte Por sorte Excelente Excelente Planeta Planeta Vender Vender Falhou Falhou Indiano Indiano Lançar Lançar Estranho 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 Lado Lado Fora Nascermos Nascermos Nas Cientista 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 Nós 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 Caso 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Difícil 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 Obrigado 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 Ocance 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 Estranho Estranho Lado Fora Lado Fora Nascermos Nascermos Cientista 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 Nós Caso Caso Esta noite Esta noite Difícil Difícil Obrigado Obrigado Alcanço Alcanço Novado 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 Distrito 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 Elétrico 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 Lida Lida Sentir 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 Museu 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 Poucos 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 Para 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 Bravo 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 Novo 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 Distrito 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 Elétricum Elétricum Em linha Rita Em linha Rita Lida Lida Sentir Sentir Museu Museu Poucos Poucos Para Para Bravo Importam 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 Nublado 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 Com 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 Engraçado 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 Violento 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 Calendário 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 C CorVery Exclusive Calendário Em 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 Borda 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 Importam Importam Nublado Nublado Como Como Engraçado Engraçado Passado Mês Mês Violento Violento D D Calendário Calendário Em Em Borda Borda Próximo Cô 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 Rápido 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 Escriturário 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 Ouvir 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 Retângulo 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 Estude 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 Viagem 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 Acreditam 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 Pressa Pressa Rápido Rápido Escriturário Escriturário Ausente 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 Outro 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 Ouvir Ouvir Retângulo 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 Estude 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 viagem Viagem Acreditam. Acreditam. Cultar. 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 Boneco de Neve. Boneco de Neve. Boneco de Neve. Boneco de Neve. Salve. 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 Introduzir. 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 Ampla. 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 Ampla Dinheiro 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 Passado 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 Noite 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 Mãe 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 Bumbida 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 Clutar Clutar Bonec de neve Bonec de neve Salve Salve Introduzir Introduzir Ampla Ampla Dinheiro Dinheiro Passado 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 Noite Noite Mãe 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 Bebida Mãe Bebida Mãe Mensagem 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 Pujeme. Faktu. Já. Nave espacial. Nave espacial. Nave espacial. Nave espacial. Acontecer. 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 Somente. 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 Internet. 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 Atrás. 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 Rosa. 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 Mensagem. Mensagem. Poema. Poema. FACTO. 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 Atrás Rosa Rosa Voluntário 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 Perigoso 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 Questionário 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 Sepultura 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 Cucar 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 Brilhante Suave 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 Tears 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 Verifica 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 Capacete 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 Questionário, sepultura, 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 colocar, 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 brilhante, brilhante, suave, suave, tir, tir, verifica, capacete, capacete, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, fábula, 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 terra, 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 programa, 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 lento, 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 segredo, 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 Segredo Eu 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 Aceita 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 Pinista 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 Febre 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Fábula Fábula Terra Terra Programa Programa Lento Lento Segredo Segredo Eu 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 Aceita Aceita Pinista Pinista Febre 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 Segurança 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 CIDADE COMO CARO CARO TURNARS 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 DENTISTA 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 AGUARTE 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 OVO 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 DRAGÃO 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 ンダ realidade EMPRECADO DRAGÃO DRAGÃO Segurança. Cidade. Cidade. Como. Como. Caro. Caro. Tornar-se. Tornar-se. Dentista. Dentista. Aguarde. Aguarde. Ovo. Ovo. Dragão. Dragão. Mercado. Mercado. Forte. 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 Diretor. 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 Respeito. 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 Árvora. Árvora. Árvora Árvora Conectar 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 Sugerir 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 Advogado 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 Enviar 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 Rocha 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 Cavalo 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 Forte Forte Diretor 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 Respeito Respeito Árvora Árvora Conectar 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 Sugerir 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 Advogado Advogado Enviar Enviar Rocha Rocha Cavalo Cavalo Histórico 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 Pipa 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 Fraco 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 Passar 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 Estrangeiro 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 Relatório 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 Postar 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 Estrangeiro Prejuízo Rainha Rainha Parece 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 Histórico Histórico Pipa Pipa Fraco Fraco Passar Passar Estrangeiro Estrangeiro Relatório Postar 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 Prejuízo Prejuízo Rainha 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 Parece Parece Igreja 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 SÓLIDO IMPLORAR IMPLORAR BANCO 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 ESTURO 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 BEI-VINDA 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 PRECISAR 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 EVENTO 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 BOLO 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 FLUTUADOR 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 IGREJA 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 SOLIDO SOLIDO FLUTUADOR 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 Bem-vinda Precisar Precisar Evento Evento Bolo Bolo Flutuador Flutuador Peru 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 Claro 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 Olá 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 Etor 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 Volta 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 Seu 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 Eu Mesmo Eu Mesmo Eu Mesmo Eu Mesmo Remédio 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 Eutrólicum Eutrónicum 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 Vejo 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 Peru Peru Claro Claro Olá Olá Ator Ator Volta Volta Seu Seu Eu mesmo Eu mesmo Remédio Remédio Eltrónico Eltrónico Vejo Vejo Acima 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 Inseto Insetto Inseto 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 Lugal Legal 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 Sonolento 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 Favorito 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 Presidente 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 Hamburger 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 Veículo 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 Surpreendente 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 Poupar 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 Acima 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 Inseto 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 Legal 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 Sonolento 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 Favorito 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 Presidente 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 Hamburger Amorger 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 Veículo 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 Surpreendente 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 Poupar Poupar Clube 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 Deus 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 Rir 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 Ferrovia 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 Queimar 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 Metade Metas 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 Jota 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 Blitz 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 Ganhar Ganhar Proprietário 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 Clube Clube Deus Deus Rir Rir Ferrovia Ferrovia Queimar Queimar Metade Metade Rota Rota Bilhetes Bilhetes Ganhar 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 Proprietário Proprietário Importante 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 Frente 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 Selvagem 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 Piloto 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 Enquanto 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 Sorte 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 Exposição 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 Informação 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 Pegar 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 Sopa 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 Importante 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 Frente Frente Selvagem 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 Piloto 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 Enquanto 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 Sorte 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 Exposição 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 Informação 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 Pargar Pargar Sorte 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 Separe Escorrendo Escorrendo O E Asapa Escorrendo Escorrendo Objetivo 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 Coração 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Passear 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Serviço 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 Lírio 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 Procurar 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 Vai-se 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 Escorrendo 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 Objetivo Objetivo Coração Coração Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Passear 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 Desenho animado Desenho animado Serviço 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 Lírio 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 Procurar Procurar Procurar. Baixa. Baixa. Manter. 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 Canto. 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 Uralha. 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 Usame. 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 Local. 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 Local Juntos 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 Deitar Deitar Retorna 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 Lavo 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 Obedecer 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 Manter Manter Canto Canto Orelha Orelha Exame Exame Local 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 Juntos Juntos Deitar Deitar Retorna 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 Lavo 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 Obedecer Obedecer Ocultar 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 Alimentação 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 Biblioteca Emprestar 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 Saltar 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Mandar 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 Lua 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 Ásia 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 Brinde do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Ocultar Ocultar Alimentação Alimentação Biblioteca 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 Emprestar Emprestar Saltar 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 Um negócio Depende Plansação Ap Basilico Asi Ahsia Asiado Brilho do Sol Brilho do Sol Castanho 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 Ponto 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 Poluíd 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 Seco 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 Enigma 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 Corredor 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 Tipo 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 Gráfico 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 Refeição 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 Rafeição Caloroso. 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 Castanho. Castanho. Ponto. Ponto. Poluir-se. Poluir-se. Seco. Seco. Enigma. Enigma. Corredor. 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 Tipo. Tipo. Gráfico. Gráfico. Refeição. Refeição. Caloroso. Caloroso. Pintura. 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 Criança. 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 Simbolo 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 Você 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 Mnubuloso 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 Saúde 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 Irmão 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 Manhã 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 Natureza 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 Predeiros 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 Pintura Pintura Criança 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 Nebuloso Saúde Saúde Irmão Irmão Manhã Manhã Natureza Natureza Perder-se Perder-se Névoa 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 Espaço 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 Temperatura 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 Perder-se 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 São Comunicar 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 Escolher 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 Cintuas 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 Balde 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 Solitário 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 Névoa Névoa Espaço Espaço Temperatura Temperatura Porcento Porcento Chão Chão Comunicar Comunicar Escolher 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 Simples Simples Balde Balde Solitário Solitário Soldável 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 Aviante 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 Toque 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 Senhor 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 Opinião 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 Relaxar 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 Local Local na rede Internet Local na rede Internet Local na rede Internet Local na rede Internet Impressionar Impression 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça leve 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 soldável soldável adiante toque toque senhor senhor opinião opinião relaxar relaxar local na rede internet local na rede internet impressionar impressionar a fumaça a fumaça leve leve construção 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 Barato 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 Lembrar 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 Exemplo 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 Anjo 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 Esposa 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 Torcer 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Friado 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 Azul 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 Construção Construção Barato Barato Lembrar 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 Exemplo 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 Anjo Anjo E Meioudible Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Abri Meandro Regressão Cele Meados 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 Bebred Heil Friado Azul Azul Milho 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 Lição 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 Resistente 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 Atividade 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 Deixei 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 Feliz 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 Inteligente 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 Próprio 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 Artista 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 Minguem 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 Milho Milho Lição 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 Resistente 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 Atividade Atividade Deixei 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 Próprio Artista Artista Minguem Minguem